Salve, salve galera! Marchandrade aqui. Primeiro vídeo do ano e quero desejar um feliz ano novo para todo mundo. Dizer que esse ano é um ano de renovação, é um ano de superação e de muitas coisas boas que estão por vir. Em 2020, a gente teve esse começo de apocalipse, umas paradas meio muito loucas. Enfim, espero que esteja todo mundo bem, a galera que está acompanhando o canal. Passei algum tempo sem postar nada aqui, por motivo de trabalhos e estudos. Estou entrando em um ramo totalmente diferente do ramo da música, que precisa um pouco mais de estudo. E o outro fator também foi a construção do nosso estúdio. A gente está aqui, eu estou aqui com vocês aqui. Está ali a batera lindona. E a gente começou a desenvolver esse estúdio. O estúdio ainda não está acabado, é um estúdio bem caseiro. Na verdade, é a reutilização de várias coisas. E aí, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais de como a gente parou para confeccionar esse estúdio. Mas estamos aqui para falar de coisa boa. 2021 chegou e a vacina também, graças a Deus. Para a galera que quer tomar vacina massa, para a galera que não quer tomar morre de graça. Pô, brincadeiras à parte. 2021 já chegou aí chutando o pau da barraca, principalmente para o Criocá. A gente já recebeu alguns convites de shows, tanto aqui fora do município, como no município mesmo. Mas a gente ainda não quis fechar por conta da pandemia ainda, né velho? Mas a gente já tinha uns planos de gravar um videoclipe e esse era um desejo da gente, desde o meio do ano passado. Na verdade, bem antes dessa pandemia estourar, né? Ou seja, no ano retrasado, né? Eu digo ano passado porque 2020 foi um ano perdido. E era um desejo nosso, da banda, né? Ter um material novo com a galera nova, que no caso seria eu e o Alex. E a gente gravou um videoclipe. Não sei ainda quando vai ser lançado, mas esse eu vou deixar aqui um spoiler. As edições que estão aqui não são as edições que estão no videoclipe, lógico, né? Eu utilizei as edições originais. E o videoclipe vai sair em breve. Então, se tu não é inscrito no canal do Criocá, eu vou deixar aqui na descrição. Se tu também não segue as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, eu também vou deixar aqui embaixo. E vou deixar o meu pessoal também. Beleza? Então é isso aí. Feliz ano novo pra todo mundo. Muita saúde, paz, sucesso, prosperidade. E que 2021 seja um ano repleto de bênçãos na vida de vocês. E de muita música, de muito metal, de muito São João, de muito forró. Seja lá o estilo que você toque. Beleza? Aproveite aí esses registros que estão aí. E se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Corre lá no meu Instagram. Me segue lá também. Fica por dentro de tudo que tá rolando. É nós. Tamo junto. Viva o trash metal. Foi. Eu acho que se desligassem essas luzes aqui não ficariam mais bacanas não. Pelo menos essa aqui de cima. Como é? Deixarei só essas de lado e a de fundo. Parece que a gente é preto e branco. E dá mais um. E é o amarelo. Tira o amarelo do chão. Acho que assim tá bom. Amassar. Tira o amarelo. Tira o amarelo. Tira o amarelo. Não tô cheio não. Arramar, você sabe do que é a fumaça. É. Não, mas tá bom. Tá. Tá lá. Mas tu cobre essa caixa aí. Peraí. Vou cobrir a caixa dele. Um amarelo até aqui, mano. Um pano aí mesmo que vai ser mesmo. Pode manerar a sua parte aí que é importante pra gente agora e a imagem do trio aqui. Vai. Isso vai ser tão alto que não dá assim. Eu preciso escutar a voz direitinho pra ficar, como sabe. Tá alto o quê? Eu vou arrumar aqui ou eu vou lá. Não, vai mais. Vai, deixa eu ficar aberto pra que dá. Tá alto. Vai, deixa eu ficar aberto. Você vai gravar? Tá. Tá, tá legal, né? Tá pegando pedaço de barro, xiu. O cara que bota a cabeça assim, ó. Ó, a bomba aqui. Olha aí, velho. É só esse filtro de barco, tá bem? Olha aí. Olha aí. Não é que a produção, mano. Ó. Tá, bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.